A atração mais esperada do sábado de Micareta aqui em Feira de Santana, Pablo, que está com o Bloco Skol. Os abadados estão esgotados. Pablo, está feliz com esse reconhecimento? Ah, feliz demais. Já é o terceiro ano que eu faço esse show aqui em Feira de Santana e as pessoas têm esse carinho muito grande pelo Pablo e não tenho porquê de não estar feliz. Estou feliz demais, com o coração acelerado para começar logo esse show. E ver toda essa galera aí atrás do trio, eu estou dizendo que eu estou virando puxador de trio, né? Porque está... É verdade, é verdade. Então, estou muito feliz. E o Bloco Skol, qual é a novidade que traz esse ano para o Sul Leôncio? Pô, a gente tem essa parceria, né? A gente tem essa parceria aí que já vem de um bom tempo já também. A gente tem essa mesclagem também do show, também disco novo, que a galera está aí vibrando, né? Pelo novo sucesso, pelo novo trabalho. Estamos aí, estamos juntos. Seu novo sucesso, Te Amo Meu Bebê, Te Adoro Meu Bebê, já aqui em Feira de Santana está estourado. Você imaginava, quando você começou sua carreira, que o Arrocha ia tomar essa proporção? É verdade. O Arrocha que veio, assim, de uma origem bem humilde, né? A gente vê crescendo degrau por degrau. E hoje a gente vê nesse estágio que está. Então, é motivo de muita felicidade. Eu, como percussor do movimento, fico muito feliz. Veio de uma expressão que eu usava nos shows, Arrocha. Arrocha é na antiga seresta ainda, né? Então, Arrocha foi crescendo, né? As pessoas foram dando esse nome ao movimento Arrocha. Então, está crescendo, está evoluindo. Hoje a gente vê grandes artistas de grande desnome cantando Arrocha, gravando Arrocha. E Arrocha no Carnaval, Arrocha na época de forró, Arrocha em todos os lugares, todos os locais, todos os tempos, né? Inclusive na Micareta. Inclusive na Micareta, entende? Então, Arrocha está em alta, está em todos os lugares, agradando todos os gostos. Então, estamos aí. Qual o recado que você deixa para os fulhões que estão aí lhe esperando e também para os internautas do site Acorda Cidade? Convidar todo mundo, né? Para curtir essa festa que é o Micareta de Feira, que é uma festa linda, para a gente brincar na paz, com muita alegria, sem confusão. Vamos lá, vamos curtir Micareta de Feira. Vamos curtir Pablo. Agora Cidade, transmissão 2013 da Micareta de Feira.